Então, lembram de Good Girls, onde a gente via três mulheres se metendo em grandes furadas por conta de um traficante? Aqui, em Família em Primeiro Lugar, nós vemos quatro pessoas da mesma família, no caso quatro mulheres, se metendo numa grande furada por conta de um traficante. Então, se você gostou de Good Girls, muito provavelmente você vai gostar dessa nova série francesa da Netflix. São oito episódios de mais ou menos 30 minutos de duração, e assim, a gente vai falar sobre ela hoje, sem spoilers no começo do vídeo, da metade pro final com spoilers, do jeitinho que você já conhece aqui no canal. E aí você vai ter a oportunidade de assistir lá na Netflix, os episódios. Mas antes de começar a falar sobre ela, não esquece de já clicar no botão de se inscrever aqui no canal, muito fácil, muito rápido, pra você receber próximos vídeos. Então, clica lá, também deixa o seu like, que é muito importante pra eu sempre ver que vocês gostam desse tipo de conteúdo. E, claro, vai lá nos comentários me contar se você pretende assistir essa série, ou se você já assistiu. Fica até o final do vídeo e vamos conversar mais com spoilers sobre ela. Na trama da série, nós acompanhamos a Farrah, uma jornalista que recebe a visita da polícia em uma noite. E eles estão procurando seu irmão Selim, que fugiu ali de uma batida policial. E a Farrah não sabe muito bem no que seu irmão se meteu, mas ela sabe que a polícia tá envolvida. E coisa boa não é, pode até envolver aí alguma morte, alguma coisa mais ou menos assim. E pra ajudar esse irmão, ela se junta às irmãs e também à sobrinha. E essas quatro elaboram um plano pra queimar a van do irmão, pra eliminar qualquer prova. Só que sem elas saberem, na verdade, elas estavam piorando o problema dele. Já que elas não sabiam que o irmão transportava drogas naquela van, e o traficante dessas drogas queria a mercadoria dele de volta. Então, essas quatro acabaram queimando essa mercadoria quando queimaram a van, então elas estavam ferradas demais. E agora elas estão envolvidas numa grande conspiração que vai levar as quatro à loucura. Porque elas vão ter muitos problemas, muitos dramas em torno dos episódios. E a gente, aos poucos, vai vendo a jornada delas pra sobreviver a cada novo dia, né? Já que o impiedoso traficante, Omar, não vai parar até conseguir as drogas dele de volta. E eu acho até engraçado que na frente de todo mundo, ele é um cara super bonzinho, mas na encolha, ele é um filho da puta maldoso. É aquele tipo de traficante que uma hora tá com um sorrisinho no rosto e depois tá... Vou te matar! E em contraponto, essa história central, que é a base da série, né? Envolvendo esses traficantes, a gente também vê a história envolvendo a família dessas quatro personagens. Cada uma delas enfrenta um grande dilema, mas todas ali são muçulmanas. E isso traz um grande debate cultural aqui, porque isso sempre vem entrando em pauta. Só que de uma maneira bem positiva, já que nós vemos o quão difícil é pra elas sobreviverem naquele ambiente francês que constantemente oprime sua família. E cada uma das personagens lida com isso de uma maneira diferente, cada uma das personagens tem também uma personalidade diferente, então elas são bem diversas. Porém, uma coisa certa pra todas elas que é, vou proteger minha família qualquer coisa. E é bem divertido acompanhar a vida conturbada dessas quatro, sendo que além de tudo isso que eu já mencionei, a série também traz um bom debate sobre como os telejornais manipulam a história pra aumentar a audiência e criarem situações inexistentes. Cof, cof, cidade alerta! E a gente também acaba vendo em um ponto ou outro aqui da série que a polícia tem ali a sua corrupção, que tem coisas embaixo do tapete envolvendo a polícia, enfim, né, uma coisa corriqueira e recorrente nesse estilo de série. Mas o bom aqui, dessa daqui em específico, é que o roteiro é tão ácido e sinuoso que ele cutuca os dois lados da moeda. Então, ele mostra que o traficante nem sempre vai ser o grande maldoso da história, e também ele mostra que nem sempre a polícia vai ser a grande bondosa da história. Os dois lados têm seus problemas e também têm suas qualidades. E a gente vai desenrolando isso à medida que os episódios vão passando, acho que deu mais ou menos pra entender. Mas mesmo que a série tenha muitos pontos positivos e ela seja super levinha, é uma das coisas que eu mais curti nela, ainda assim ela não escapa de ter uma escorregada ou outra. E uma coisa que eu não fui o maior fã foi a abordagem desconexa sobre as mídias sociais, que até ganha aí uma força no enredo da filha de uma das protagonistas, e a gente vê como essa nova geração é alienada nas redes sociais e como isso gera influência nas suas decisões. Isso até poderia ter ganhado mais força na história e se tornado algo palpável, sabe? Algo que a gente entendesse que teria alguma consequência no final, mas não, ficou por isso mesmo. A série traz alguns debates que, no final das contas, não chegam a agregar. Entretanto, mesmo com algumas escorregadas da série, como alguns diálogos aí um pouco rasos ou esses enredos que eu acabei de mencionar, ainda assim a protagonista é tão forte que ela rouba a cena e é o grande destaque que faz com que tudo funcione. A Farrah começa a série como uma repórter que quer ser uma âncora de jornal, mas ela acaba não sendo escolhida e expõe esse tal jornal ali, ao vivo, falando que eles faziam fake news. E ela quase foi demitida por conta disso, mas ela acaba se tornando confiante à medida que esses episódios vão passando, ela tem muita determinação e também astúcia, e ela até consegue o cargo de âncora num certo ponto e usa esse cargo pra tentar fazer a diferença dentro daquele telejornal. Então é uma personagem muito importante pra toda essa trama, porque ela é a cola que une tudo. A atriz principal aqui da série é muito boa e a personagem dela sustenta a narrativa de uma maneira ótima. E, na minha visão, ela é até a personagem que mais luta pela família. Essa mulher é obstinada demais quando ela quer. E, no final das contas, a série consegue trazer a abordagem que eles tanto precisavam, que, no caso, é a relação familiar dos personagens principais. Essa relação traz algumas cenas engraçadas, traz algumas cenas tensas, traz algumas cenas divertidas, mas, no final das contas, o que importa é que todos os personagens se conectam bem, fazendo assim a gente nem vê o tempo passar. Os oito episódios, ó, passam num flash. E é uma boa série pra você assistir hoje, que é o Dia do Jornalista, né? Eu acho que é hoje, se não me engano. Então, vale a pena, você dá o play na Netflix. Pra mim, a série foi um bom entretenimento de final de semana, e eu acho que vai ser pra você também, tá lá disponível na Netflix. E me conta se você apresenta de assistir, coloca lá nos comentários. Coloca a sua opinião, se você já assistiu lá embaixo, e fica aí comigo, porque vamos falar com spoilers. Se você sair do vídeo agora, já deixa o seu like, se inscreve no canal pra receber os próximos vídeos. E, a partir deste momento, eu vou falar sobre o final da temporada. Então, se você ainda não assistiu para o vídeo aqui, vai lá e depois volta, hein? Hum, tô de olho! Vamos começar falando da Farrah e do Samuel, que armaram um plano pra prender o Omar. Mas acabou que ele conseguiu identificar todo esse plano. Ele escapou, enquanto a remessa de drogas dele acabou sendo confiscada. E a Farrah agora ficou na mira dele por essa traição. Porém, ela revelou pra ele uma outra maneira dele conseguir as drogas de volta. E pra Farrah não trair ele de novo, ele sequestrou a Lina, que é a sobrinha dela, e fez aí com que todo o plano dele ocorresse na emissora, onde a Farrah trabalhava. Já que eles iriam transmitir ao vivo a queima das drogas, né? Eles iam incinerar todas as drogas ali do Omar. E eu nem sabia que incineravam drogas, pra falar a verdade pra vocês, foi uma surpresa. Juro pra vocês, eu achei que eles guardavam em algum lugar, ou sei lá, o que eles faziam. Mas eu não sabia que eles incineravam todas as coisas que eles aprendiam. Então eu fiquei, tipo, em choque. Eu assisto muita série, mas eu nunca vi uma cena sobre incinerar. Eu fiquei, como assim? Daí no clímax desse episódio, nós vemos o Omar e seus homens invadindo o canal ali de TV, ameaçando as pessoas que trabalhavam lá. E a polícia, que ia incinerar ali as drogas, concordou em deixar elas saírem daquele local. E as irmãs da Farrah interceptaram o carro com as drogas, acabaram misturando as drogas verdadeiras com as drogas falsas, que eram feitas de farinha. Eu dei uma leve risada com isso. E elas acabaram levando o carro com as drogas até o destino, onde tava o Omar. Porque elas iam trocar as drogas pela Lina. Porém, a Lina, nesse ponto, não ia ficar esperando pra ser resgatada igual uma princesinha em defesa. Então ela arranjou uma forma de escapar. E depois da Farrah perceber que a sobrinha não apareceu nesse ponto de encontro, onde o Omar planejou tudo, ela falou pra ele que as drogas eram falsas. Isso deixou ele enfurecido, ele apontou uma arma pra ela, ela também sacou uma arma contra ele. Eu falei, meu Deus, virou novelão mexicano. E nesse momento, os policiais chegaram, graças ao rastreador da van, e a Farrah e o Omar atiraram um no outro. E essa cena se finalizou nesse ponto, com os dois atingidos. A Farrah, obviamente, não morreu. E o Omar foi pro céu ou pro inferno, sei lá. Não confirmaram a morte dele, mas ficou subentendido que ele morreu. Ou ficou em aberto pra, na verdade, ele poder voltar numa próxima temporada. Fica esse questionamento na cabeça de todos. Eu, particularmente, acho que ele morreu. E eu achei ele sem carisma, então não me importaria muito que ele morresse. A temporada, então, se finaliza com a gente descobrindo porque a Farrah tava narrando a história desde o começo. E eu fiquei grato por ouvir isso, porque eles fizeram uma coisa tipo la casa de papel na forma de contar a história. Então eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu vou explicar? E graças a Deus eu explicaram. A gente viu que ela tava contando toda a história pro traficante principal, que era o dono das drogas. O Omar, na verdade, era só um cara que levava as drogas pra esse tal traficante. E ela tava ali falando que as irmãs mudaram as drogas, que as drogas verdadeiras ainda estavam com elas. E a Farrah diz que se esse cara tirasse ela e as irmãs da prisão, ela ia entregar as drogas pra ele. Mas se isso não acontecesse, ele ia ameaçar as tetas pra matar elas, elas iam ensinar a droga e ele ia ficar fodido. Basicamente isso. E agora que provavelmente o Omar morreu, esse traficante tem uma carinha que vai aí ganhar um destaque e se tornar o traficante central numa segunda temporada? Espero que sim. Acho que vai ser uma coisa bem mais uau, mais champa essa segunda, sabe? E outro enredo também pra uma segunda temporada é da Lina e das amigas vendendo as drogas, né? Porque a gente sabe que essas três esconderam as drogas dentro de um carro que tá guardado na mesma garagem onde toda essa doideira começou e provavelmente elas devem vender pra ajudar talvez a mãe, talvez a tia, talvez a outra tia. Só que se elas começarem a vender essas drogas, mais problemas provavelmente vão aparecer na vida delas, da mãe, da tia, de todo mundo novamente. Então será que vale a pena entrar nessa loucura de novo? Eu fiquei me questionando isso. E parando pra pensar aqui, toda essa doideira na vida de todos esses personagens começou por causa do Celinha, que queria dar uma boa vida pra família e até tentou se justificar em um ponto falando que só transportava as drogas de um lugar pro outro que não fazia mais nada que isso. Porém, nem pra transportar as drogas esse cara presta, né? Se a gente for parar pra pensar também. Porque ele cometeu ali o simples erro de ultrapassar o sinal vermelho e ele deveria só ter parado rapidamente pro policial dar uma multa pra ele e sair aí de boas. Acho que o policial nem ia revistar o carro dele. Mas não, o tonto foi lá, deixou de atropelar o policial, fugir da situação. E essa morte do tal policial fez com que a polícia fosse até a casa dele que a polícia investigasse, tudo isso que tá rolando. Então acabou. E ele meteu todos os personagens nessa loucura e também a irmã foi lá tentar arrumar a bagunça do irmão, fez cagada, acabou queimando o carro com as drogas e esferrou ainda mais a vida de todo mundo. Já que provavelmente o Omar pagaria um advogado pra levar a casa do Celinha depois dele ter matado o policial. E o que mais me irrita em tudo isso é que o cagão do Celinha ficou a série inteira desaparecido e deixou as irmãs ferrar. Enquanto elas estavam tentando limpar a barra dele, também limpar a barra delas, porque ele começou toda essa doida. Mas graças ao bom Deus, ele percebeu toda a cagada que ele fez até esse ponto e se entregou pra polícia. Então, pelo menos a série terminou com um final feliz pra gente que tá assistindo, né? E ele vai ficar provavelmente muito tempo preso, porque além de matar um policial que já é uma coisa grave, ele também foi pego com um monte de droga, né? A gente conecta a morte do policial, a van, a van, a ele... Enfim, as drogas estavam... E eu falei tudo isso só pra deixar claro que no final das contas, o que importa é que o título da série faz muito jus a ela, né? Família em primeiro lugar. Todos os personagens dessa família colocaram realmente a família em primeiro lugar e acabou que todo mundo se ferrou tentando proteger a própria família. As irmãs fizeram tudo pra proteger o irmão. O irmão fez tudo pra dar uma vida boa pra família e pra mãe. Todos queriam fazer uma coisa boa pra família e acabaram fazendo coisas erradas, tomando decisões erradas, que levou a consequências muito horríveis pra cada um dos personagens. E tudo isso afetou diretamente a família. Principalmente a Farrah, que só queria ser uma âncora de jornal e a tadinha sofreu e se ferrou mais do que todo mundo aí da série. Mas mesmo com todas essas doideiras, curti bastante a série. Espero que ela receba uma segunda temporada ter potencial. Espero também que não estendam ela pra mais de duas. Acho que duas tá ótimo. E era isso que eu tinha pra falar no vídeo de hoje. Espero vocês tenham gostado dele. Não esquece de deixar o like se ela não me deixou. Se inscreve no canal no botão vermelho. e claro, comenta lá embaixo o que você achou da série, o que você achou desse final. Espero uma segunda temporada com as suas teorias. Eu acho que a Farrah vai se ferrar muito na segunda temporada, mas ainda acho que esse tal traficantezão aí também vai ter o que merece. Muita coisa pode acontecer. E eu fico por aqui, gente, depois de todos esses comentários. Até o próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau! Tchau!